Ah, na cara dura ainda! Bota lá. Caracuzão, né, mano? Na cara dura ainda. Usa meu boné, usa... A frente ficou meio torta, mano. Tipo, esse lado esquerdo tá mais pra frente. Aí, galera. Ficou zero, assim. Só precisa ver esse bagulho da frente aqui. Alinhar. E já era. De resto, já troquei todas as peças. Ele deu um... Uma ajuda nos cabos aí pra mim. Tchau, tchau, tchau. Já ficou zerinha. Quero ir embora aqui. Nossa, mas a impressão é muito estranha. Porque assim, olhando, ó. Tá zero. Mas na hora que você anda, você sente que tá um pouco fora. Vai andando, você sente que o braço esquerdo tá mais esticado que o direito. Caralho. Ficou pra trás o Uno. Opa. 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 Vamos lá! Tá com dó do acelerador? Vem! Salada de fruta! Tá com dó? Tá com dó do acelerador? 50 eu não sei não tem radar aqui não, filho! Se eu tô te chamando, tio! Só acompanha o pé de break! Você vai ver eu parando, né? É, galera! Queria também aproveitar pra... Agradecer a força que o Leandro deu aí, tá ligado? É... Com certeza! Serviço pago e tal! Mas, mano, preço camarada! Fora que o serviço do Leandro é monstro, né mano? Retorno com açúcar! Vai. Vamos lá! Eu vi lá! A mulher que acelerou a bola! Está aqui para vai! Ficou calor! 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 Vamos lá. Olha o andalzão. Monstro. Nossa, pode jogar assim, tá? Monstro o bagulho, hein? Muito grande, velho. Mas esse é o andalzão ou o Galaxy? Acho que é o andalzão. Ah, o cara me empurrando aqui atrás, aqui, mano. Tô andando de boinha, velho. Caralho, tô andando devagarzinho, velho. Vou passar no buraco que eu caí pra mostrar pra vocês, mano. Eu vou mostrar pra vocês o buraco que eu caí, mano. Eu tava vindo exatamente aqui, ó. Tô até passando a manha. Eu tava vindo, na moral, eu tava uns... Ah, agora eu tô uns 80, mas tava meio parado o trânsito aqui. Vou passar meio devagar. Ó. Passar meio devagar. Olha esse fosco. Aí tava vindo aqui, ó. Vim no corredor. Aí um carro entrou. E aí eu tava vindo. Aqui é meio buraqueira, né? Vou passar no canto aqui, senão cai de novo. Olha o tamanho do buraco aqui agora, ó. Esse aí, ó. Passei aí e vim parar aqui, ó. Caí, deixei a moto nessa grama aqui. Até o... Até meu pai chegar pra ajudar, meu irmão. E aí foi isso, mano. O que? Estamos em temporada de caça.